Olá meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo sapatinho de bebê. É o tamanho recém-nascido que nós vamos fazer aqui no vídeo, mas vocês podem aumentar a peça, tá? Para fazer o tamanho que vocês quiserem. É um trabalho bem fácil de fazer, bem rápido e fica uma graça. Aqui no vídeo eu vou utilizar essa linha, a tex dela é 295, vou utilizar também uma agulha para crochê número 2mm, mas vocês podem fazer com lã ou com qualquer outra linha que vocês quiserem. Se vocês já estão gostando do vídeo, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Vamos lá então para o nosso passo a passo. Nós vamos começar fazendo aqui um anel mágico. Vamos trazer fazendo aqui uma corrente. E agora dentro desse anel mágico, nós vamos trabalhar ponto puff. Então aqui eu vou trazer um pouquinho para cima esse fio, tá? Deixar essa argolinha bem grandinha, tá? E agora nós vamos laçar a agulha. Dentro do espaço nós vamos trabalhar uma laçada. Laçamos, dentro do espaço, trabalhamos a terceira laçada. Ficando aqui, né, com três laçadas. E agora nós tiramos todas elas de uma vez só. Vamos fazer duas correntes. Laçamos a agulha. Dentro do espaço, trabalhamos mais um ponto puff, fazendo três laçadas. Laçamos a agulha e tiramos todas elas de uma vez só. Fazemos duas correntes. Laçamos a agulha e repetimos o mesmo ponto. Então, dessa forma, nós vamos fazer até ficarmos aqui com seis pontos puff, igualzinho esses que nós já fizemos aqui, sempre separados por duas correntes. Eu vou fazer todos eles e já volto. Depois de fazer todo o nosso trabalhado nessa primeira carreira, nós vamos puxar o fio, fechando bem o anel mágico. Esse fio nós vamos finalizar no final do nosso trabalho, tá? Pra que não fique soltando depois. Pra fecharmos essa carreira, nós vamos colocar a agulha nesse espaço de duas correntes que nós temos aqui. aqui e vamos trabalhar ponto baixíssimo dessa forma, tá? Agora, aqui, fazemos uma corrente. Deixamos o fio bem solto. e vamos trabalhar aqui o ponto puff, fazendo duas laçadas aqui dentro, porque essa primeira, né, já serve aqui como primeira laçada do trabalho. Então, tiramos todas elas de uma vez só. Fechamos o ponto fazendo duas correntes. Laçamos. No mesmo lugar, vamos trabalhar três laçadas. tiramos todas elas de uma vez só. Duas correntes. Ficando assim, né, o trabalho. Agora, laçamos a agulha. No próximo espaço, vamos trabalhar três laçadas. tiramos todas elas de uma vez só. Duas correntes. Laçamos a agulha dentro do mesmo espaço. Vamos trabalhar aqui as três laçadas novamente. fazemos duas correntes, laçamos, vamos no próximo espaço. E aqui dentro, vamos trabalhar dois pontos puffs. separados por duas correntes. Então, a cada ponto que nós fazemos, né, aqui no nosso trabalho, nós trabalhamos em seguida duas correntes, tá? E o nosso trabalho vai ficando assim. Eu vou dar a volta no trabalho fazendo todos os espaços da mesma forma e eu já trago pra vocês. Para finalizar esta carreira, né, depois de fazer essa segunda carreira, nós ficamos com 12 pontos puffs, tá? Sendo feito dois em cada espaço que nós tínhamos de base. Agora, finalizamos dentro dessas duas correntes que nós temos aqui. E agora, nós vamos subir aqui 26 correntes. Depois de fazer todas as correntes, o trabalho fica dessa forma. Então, agora, nós vamos finalizar essas correntes pulando esse ponto onde nós fizemos a finalização da carreira de baixo. Vamos pular um, dois espaços depois dele. No terceiro, colocamos a agulha, trazemos o fio e fazemos ponto baixo, tá? Ficando dessa forma aqui. Agora, vamos subir três correntes. Laçamos a agulha dentro do mesmo espaço. Vamos trabalhar ponto alto. Laçamos. Em cima desse ponto puff, nós trabalhamos ponto alto. Dentro desse espaço, trabalhamos também ponto alto. E a partir de agora, é só repetição. Um ponto alto em cima do ponto puff. Um ponto alto nesse espaço de correntes aqui entre um ponto e outro. E assim, nós vamos fazer por toda a carreira até chegarmos aqui no final. Chegando aqui no final, nós vamos fazer dois pontos altos no mesmo espaço. Exatamente como nós fizemos no início da nossa carreira, tá? Então, aqui ficamos com dois pontos altos juntos. E aqui no início, nós temos dois pontos altos juntos também. Agora, nós vamos caminhar em cima dessas correntes que nós temos aqui, fazendo, né, ponto alto em cima de cada corrente que nós temos de base. Dessa forma, até darmos a volta em todo o sapatinho. Agora, depois de fazer todos os pontos altos do nosso trabalho, vamos finalizar na terceira corrente desse ponto, fazendo aqui ponto baixíssimo, dessa forma. Agora, eu vou pegar aqui dois marcadores. Quem não tiver marcador, não tem problema. Pode amarrar um fiozinho de outra cor, ou colocar um grampinho, qualquer coisa que vocês tenham. Então, apenas pra nós sabermos aqui, onde nós vamos fazer as diminuições nessa próxima carreira. Então, pra ficar mais fácil, né, de fazermos aqui essa marcação, nós vamos dobrar o sapatinho no meio, tá? Bem certinho, dessa forma aqui. Com os dois lados iguais. E aqui, bem onde nós dobramos, né, nós vamos colocar um marcador. Da mesma forma, vamos colocar aqui na parte da frente, tá? Onde nós temos aqui, bem no meio do nosso trabalho. Vamos colocar aqui o marcador. De uma forma bem simples, tá? Marcamos aqui os dois lados. Agora, nós vamos fazer três correntes. Laçar a agulha. No próximo ponto, trabalhamos ponto alto normal. E vamos seguir fazendo ponto alto em cima de cada ponto de base, até chegarmos em um ponto antes do nosso marcador. Então, aqui nós temos o nosso marcador, tá? Vamos trabalhar até esse ponto. Quando chegarmos aqui, eu volto com vocês. Chegando aqui nesse ponto que antecede o marcador, nós vamos tirar ele daqui. E agora, vamos fazer as diminuições. No próximo ponto, colocamos a agulha e trabalhamos aqui metade de um ponto alto. Deixando dois fios na agulha. Laçamos no próximo, onde estava o marcador. Também, nós vamos trabalhar metade de um ponto alto. Laçamos e nesse ponto, depois de onde estava, né, o nosso marcador, nós também vamos trabalhar aqui metade de um ponto alto. Ficando com quatro fios na agulha. Laçamos e tiramos todos de uma vez só. Laçamos a agulha e vamos continuar trabalhando ponto alto em cima de cada ponto que nós temos de base. Da mesma forma, até chegarmos aqui em um ponto que antecede o nosso marcador. Chegando aqui nessa parte, onde nós estamos com um ponto, né, do nosso marcador, nós vamos tirar ele daqui. E agora, nesse ponto que antecede o marcador, nós vamos trabalhar metade de um ponto alto. No próximo, que estava o marcador, trabalhamos também metade de um ponto alto. E no próximo, que estava, né, depois do marcador, trabalhamos também metade de um ponto alto. E agora, vamos tirar os quatro fios de uma vez só. Laçamos a agulha e continuamos fazendo ponto alto em cima de cada ponto de base. 12, até chegarmos no final da nossa carreira. Chegando aqui no final, vamos finalizar na terceira corrente fazendo ponto baixíssimo. Tá? Dessa forma aqui. Agora, vamos subir três correntes. E essa carreira vai ser uma carreira de diminuição novamente. Então, laçamos a agulha. No próximo ponto que nós temos aqui, colocamos a agulha e vamos fazer metade de um ponto alto. Laçamos. No próximo, fazemos a mesma coisa. Laçamos a agulha e vamos tirar os três fios de uma vez só. No próximo ponto, trabalhamos metade de um ponto alto. No próximo também. Sempre vamos ficar com três fios na agulha. E aí, tiramos todos juntos. E assim, nós vamos fazendo por todo o nosso trabalho, tá? Dando a volta em todo o sapatinho. Chegando aqui, eu volto com vocês. Agora, para finalizar esse ponto, nós finalizamos na terceira corrente, da mesma forma, né? Das outras carreiras, com ponto baixíssimo. Fazemos três correntes. E esta carreira, nós vamos trabalhar ponto alto em cima de cada ponto de base por toda a carreira. Sem fazer nenhuma diminuição nesta carreira. Eu vou fazer toda ela e já volto com vocês. Depois de terminar essa última carreira, ficamos com o trabalho dessa forma, tá? Eu cortei o fio de um tamanho que dê pra nós costurarmos essa última parte. Vamos passar aqui por dentro desse último ponto, essa agulha. E agora, eu vou passar a agulha aqui para o outro lado, que é o lado avesso, pra nós finalizarmos, né? Com a costura desse lado aqui. Então, dessa forma, nós vamos costurando aqui, pegando de um lado e do outro. Um fiozinho de cada lado pra não deixar a costura muito grossa, né? Pra que atrapalhe no pezinho da criança. Então, nós deixamos mais fina a costura, né? Dessa forma, não vai atrapalhar ali no pezinho. Chegando aqui nesse canto, fazemos o último ponto. Aqui, nós podemos passar a agulha por entre os pontos até chegar aqui onde nós iniciamos, né? A costura. Dessa forma aqui. E aqui, nós podemos continuar com o mesmo fio. E aqui, nós vamos fazer a costura do outro lado. Chegando ali no final, nós vamos fazer um nó. Esconder esse fio entre os pontos e depois cortá-lo. Então, chegando aqui, nós vamos fazer um nó, ou dois nós, ou mais, quantos vocês acharem melhor, né? Pra deixar bem preso aqui no final. Então, fizemos aqui o nó. Esse fio podemos esconder entre os pontos e cortá-lo. Agora, eu vou pegar outro pedaço de fio. Vou fazer um nó. Dessa forma. Vou laçar a agulha e vamos aqui no final, né? Na parte de trás do sapatinho, eu vou colocar aqui a agulha em qualquer ponto. alto. E aqui, nós vamos trabalhar ponto alto sem fazer correntes, tá? Vamos trabalhar dessa forma aqui pra deixar um ponto alto mais bonito. E agora, vamos trabalhar ponto alto em cima de cada ponto que nós temos aqui de base. até chegarmos nesse canto aqui, tá? Chegando aqui no canto, nós vamos deixar esse ponto sem fazer, que é o ponto que antecede o ponto do canto. E esse ponto aqui também, tá? Chegando aqui, eu volto com vocês pra fazermos juntos essa parte. Chegando aqui no canto do nosso trabalho, nós vamos laçar a agulha. Dentro desse penúltimo ponto, vamos colocar a agulha e fazer metade de um ponto alto. Laçamos. Dentro desse espaço que nós temos no canto, vamos trabalhar novamente metade de um ponto alto. Laçamos no próximo que nós temos aqui, que são esses pontos puff. Vamos colocar a agulha e fazer metade de um ponto alto, ficando com quatro fios na agulha. Agora, tiramos todos eles de uma vez só. Laçamos e agora, em cima desse ponto puff, colocamos a agulha e fazemos ponto alto. Dentro desse espaço que nós temos aqui, colocamos a agulha e trabalhamos ponto alto. Em cima do ponto puff, também um ponto alto. E assim, seguimos fazendo até chegarmos ali no canto. Em cima do ponto puff, fazemos um. E agora, aqui no cantinho, laçamos a agulha. Dentro desse espaço que nós temos aqui dos pontos puffs, agora nós vamos fazer metade de um ponto alto. Laçamos, aqui no canto, trabalhamos metade de um ponto alto também. Laçamos. Nesse ponto próximo que nós temos aqui, vamos também fazer metade de um ponto alto. Quatro pontos na agulha, vamos tirar todos eles juntos. E agora, continuamos fazendo ponto alto em cima de cada ponto de base até o final da linha. No final da linha, finalizamos em cima desse ponto alto fazendo aqui ponto baixíssimo. e agora, já podemos fazer um nó entre esses dois fios, né, cortar esse fio aqui, fazer um nó, esconder esse fio entre os pontos e depois cortá-los. Depois de terminar a costura, eu coloquei essa fita aqui por entre os pontos, tá, bem, de uma forma bem fácil, bem simples. Eu fiz um lacinho pra nós podermos amarrar no pézinho da criança e deixar mais firme, tá? A parte de baixo fica dessa forma, vai se adaptar super bem ao pézinho do bebê. Esse tamanho é para recém-nascido, mas vocês podem aumentar a peça, fazer mais carreiras, tá? Nessa parte aqui, nós podemos aumentar o número de correntes e fazer do tamanho que nós desejarmos. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Muito obrigada pela atenção de todos, um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.